Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Se inscreva agora, ative o sininho para que você possa ser notificado das próximas mensagens. Aproveite, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Que todo mal, toda maldição, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, coloque as duas mãos lá na sua cabeça, se possível for, o Espírito que está agindo nos caminhos, miséria, maldição, praga hereditária, sai da vida desta pessoa agora, todo mal, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus, eu te ordeno miséria, em nome do Senhor Jesus, todo mal da vida desta pessoa, dos caminhos desta pessoa, seja arrancado agora, seja removido agora, agora, em nome do Senhor, Jesus, em nome do Senhor Jesus, todo mal, diga meu Deus, diga meu Deus, repreenda agora, todo mal, diga toda maldição dos meus caminhos, diga agora, em nome, diga em nome do Senhor Jesus, diz Jesus, tira a mão e diga, sai, diga sai, diga sai, 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 sai,